Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, esse é o canal 50 minutos, eu sou o Serginho da Vila, gente quero mostrar esse vídeo hoje para vocês, esta simbidium, é da família das orquídeas né, ou orquídea simbidium, você pode também pronunciar, que a maioria dos pessoal trata ela como uma orquídea né, então vamos dizer aí uma orquídea simbidium, tá bom? Olha a tonalidade, as cores dela, que bacana que é, ela tem flor direto, tá gente? Ela tem flor direto, o vaso, vou mostrar o vaso dela lá para vocês, a gente coloca carvão que até uma dica para você que tem orquídeas aí, você coloca carvão assim no vaso, isso aqui fortalece bastante a sua orquídea, tem também o substrato aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, substrato que você compra nas lojas aí ó, casca de coco, tudo que for substrato aí, a orquídea vai gostar, porque o vaso fica leve, aqui em casa nós temos outras orquídeas, que agora tem poucas que estão com flores, antigamente era difícil né, as pessoas falavam assim, Sérgio não consigo, minha orquídea nunca dá flor, nunca deu flor, eu vou na loja, compro ela, vem florida, aí quando essa flor cai, não consigo ver mais flores nas minhas orquídeas, eu posso dizer para você pessoal, que a orquídea ela precisa de muita atenção, muito cuidado, então você tem, quando você compra uma orquídea, adquire uma orquídea, você começa a pesquisar o jeito dela, como que ela é, como que ela vai vai se desenvolvendo né, porque a orquídea na verdade ela não gosta de sol, tá, tem que ser claridade, o lugar tem que ser um lugar com bastante claridade, e você proteger ela, não deixar ela nunca no sol direto, porque isso atrapalha, outro detalhe é o vaso com terra, então você compra o substrato correto, quando você compra a orquídea, ela vem no vaso bem pequenininho, você pode mudar esse vaso, ó, colocar no vaso maior, só que o substrato é fundamental, é super importante que a sua orquídea esteja com o substrato correto, ela não gosta de muita água, tá, a rega dela também é uma, tem que ter cautela, tem que ser uma rega sempre cautelosa, que as orquídeas não gostam de sol encharcado, não gostam do vaso encharcado, então o substrato que você coloca na orquídea, que nem eu mostrei para você lá, o carvão é um substrato muito bom, casca de ovo, e você vai ter sim as suas orquídeas florindo aí, constantemente, tá, no início pode parecer difícil, pode parecer um tanto difícil para você conseguir florir as orquídeas, mas depois que você pega a dica certa, você começa a fazer o procedimento correto, não vai ter segredo, suas orquídeas vão sim estar abrindo flores aí constantemente, e as suas visitas vão ficar encantadas quando chegar na sua casa, e estar observando aí as suas orquídeas, todas elas floridas, tá bom gente? Então tá aí, essa é uma simbídeo, é uma orquídea da família dos orquídeos, pode tratar aí como orquídea simbídeo, vou chegar um pouquinho mais próximo para você ver a tonalidade da cor dela, as cores bem atraente, bem charmosa, uma excelente orquídea para você que gosta, apaixonado por orquídeas, você vai amar essas orquídeas aqui, tá bom? Fico por aqui, até nosso próximo vídeo, vídeos novos aqui no canal, sempre às terças e sábados às 19 horas, sobre plantas, jardins e hortas. Grande abraço pessoal, tchau tchau!